Acesse www.açaicite.com Ela é quente, tô ficando maluco e inconsequente Me segura se não faço besteira, grudo nessa sua boca a noite inteira Onde ela chega, ela vira atração Quando dança fica louca e vai descendo até o chão Chão, 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 vai! Tá me dando sua dor e cara frio, se ela chega perto dá um arrepio É amor, é paixão, é a top das top do verão Tá me dando sua dor e cara frio, se ela chega perto dá um arrepio É amor, é paixão, é a top das top do verão É a top do verão, com Henrique e Diego, pra todo o Brasil É tudo nosso Ela é top, é filé, todo mundo tá querendo essa mulher É a gata mais lenta do verão, a mulher que dominou meu coração Ela é igual, ela é quente, tô ficando maluco e inconsequente Me segura se não faço besteira, grudo nessa sua boca a noite inteira Onde ela chega, ela vira atração Quando dança fica louca e vai descendo até o chão Chão, 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 vai! Tá me dando sua dor e cara frio, se ela chega perto dá um arrepio É amor, é paixão, é a top das top do verão Tá me dando sua dor e cara frio, se ela chega perto dá um arrepio É amor, é paixão, é a top das top do verão É a top das top do verão